A gente continua em Brasília. Preocupado com a queda na popularidade, o presidente Lula voltou a buscar aproximação ao eleitorado evangélico. Após o lançamento de uma campanha com o slogan Fé no Brasil, o presidente usou o discurso durante a inauguração de uma obra que levará águas do Rio São Francisco para a região agrécia de Pernambuco nesta quarta-feira. Para falar em Deus, fé e religião. Repórter André Aneri com a gente. André, boa noite. O que o presidente disse? Bem-vindo. Oi, Tiago. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula abriu o discurso de hoje em Arco Verde, Pernambuco, perguntando se os apoiadores acreditavam em Deus. A partir de então, o tema religioso acabou sendo citado diversas vezes durante essas falas. Em um dos momentos, ao se referir à obra que estava sendo inaugurada hoje, uma estação elevatória de água bruta que vai levar águas do Rio São Francisco para a região agreste do estado, Lula chamou o empreendimento de milagre. É um milagre que aconteceu com um cara que viveu a seca. Com sete anos de idade, eu saí daqui a Itéspa, São Paulo, com uma mãe e oito filhos, num pau de arara, para não morrer de fome e não morrer de sede. E esse nordestino, que saiu daqui para não morrer de sede, volta 150 anos depois e faz a transposição do São Francisco para poder acontecer esse milagre, por causa da fé de vocês, por causa da fé, por causa da crença de vocês. Vocês votarem em mim foi um ato de fé, foi um ato de coragem, foi um ato de acreditar de que um milagre estava para acontecer nesse país. Ainda no discurso, o presidente Lula também considerou como milagres as vitórias dele nas candidaturas à presidência, inclusive como ele acabou citando nesse primeiro trecho que a gente ouviu. Mas sem se referir diretamente à disputa com Jair Bolsonaro no ano retrasado, Lula voltou a falar em Deus ao se referir à oposição. O presidente disse que quem faz uso de mentiras e fake news não pode usar o nome de Deus diante do eleitorado. Eu vejo na fábrica de mentiras que tem na fake news, que vocês acompanham, uma fábrica podre, parece um bando de lixo, parece uma fossa que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, inventa mentira todo dia, que a gente não pode acreditar porque Deus não é mentira, Deus é a verdade e ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam todo santo dia. E em mais uma referência das diversas que foram feitas a Deus, Lula afirmou que ninguém é obrigado a sofrer com questões como fome ou miséria. Segundo o presidente, o ser humano nasceu para ter acesso a tudo que é produzido para melhorar a qualidade de vida. A gente não fez opção para ser pobre, a gente não quer ser pobre, a gente não quer comer mal, a gente não quer trabalhar mal, a gente não quer ganhar mal, a gente não quer se vestir mal. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir. Por isso, governadora, meus parabéns, meus parabéns. Pode ficar certo que esse milagre será completo porque o estado de Pernambuco terá água para todo mundo se fartar, bebendo, tomando banho e cuidando dos animais e cuidando da nossa agricultura. Todas essas referências religiosas são o resultado de um esforço do governo federal para melhorar a imagem do presidente Lula, principalmente junto ao eleitorado evangélico. As últimas pesquisas de opinião mostraram que a popularidade do presidente está em queda e é impulsionada, de fato, pelo público religioso, que tem mais afinidade com a oposição. Ainda na tentativa de reverter esse quadro, o governo federal lançou, nessa semana, uma campanha publicitária que tem como eslogan Fé no Brasil. A campanha conta com viagens pelo país, inauguração de obras e aproximação do eleitorado evangélico, justamente como o que foi colocado em prática hoje. Tiago. É isso, André Anelli com as informações de Brasília. Bom trabalho para você, você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Cristiano Villela, discurso do presidente da república, falando muito em Deus, as referências religiosas. A gente sempre falou sobre essa mistura da política com a religião, se deu certo, se não deu certo. Agora, será que o presidente vai no caminho certo nessa tentativa de recuperar a popularidade? Será que isso dá resultado? Olha, Tiago, você vê que desde que saíram as primeiras pesquisas demonstrando a queda de popularidade do presidente, o presidente já deu uma modulada no seu discurso. Recentemente, na vinda do presidente francês, do Macron, ele já teve uma fala ali, um pouco dando uma cutucada na Venezuela, coisa que até então era inimaginável por parte do presidente. E agora você tem o presidente fazendo uma fala recheada de menções religiosas. Eu vejo que está claro que ele sentiu o golpe das pesquisas e está tentando reconstruir pontes justamente naqueles temas que se demonstraram, mas claros no sentido de que ele estaria perdendo pontos com relação a isso. Agora, é importante analisar se o eleitor, se o cidadão, ele vai entender veracidade nessas falas, nessas declarações, ou ele vai entender isso como uma medida política e vai acabar não dando aquele prestígio novamente que o presidente gostaria de ter. Agora, fazer referências à fé, à religião, a Deus, será que isso para um político realmente pode render algum benefício? Porque a gente sempre viu isso na história política do Brasil, né? Pois é, eu vejo que não, eu vejo que mais do que falar tem que fazer, né? E talvez as atitudes do presidente da república nos últimos anos não tenham sido aquelas atitudes que muito provavelmente o povo evangélico, que hoje, na sua maioria, se mostra contrário ao governo, acabe desejando. Então, eu vejo que é importante ao governo, se quiser, de fato, mudar a chave na sua relação com determinados segmentos religiosos, deve tomar atitudes que venham albergar os interesses e as visões de mundo desse segmento. Não basta apenas discurso bonito, tem que fazer na prática.